A espada não é tão difícil, não é tão difícil para quem sabe matar ela, né? 10-6 Aqui não é o seu local. Tive um local longo prazo para zeigen você em mim! Estiseen com causar um fantasma? Hahahaha COMO? Fically F sociaux Foi burrice. Fala de novo. Fiquei, Fiquei, Fiquei. Se eu não salvar, eu vou morrer todas as vidas, mas eu vou voltar tanto. Não estou. Calma, calma, calma. Não, não fica pressionado porque esses barril tem tempo. É só fazer o que você precisa fazer. Pronto. Pronto. Tudo bem. Tudo bem? Ora, tudo bem. Ow, stehen para a chave da chuva. Não, sua bum Cagange! É tudo bem. Jardimão. Até embora! Fique à porta! Falou! Falou! Como é que é isso? Segunda! 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 Onde tinha rinocerota aqui? É mais útiles! dawnzusteira Segunda! 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 Ah, bom. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí, peguei a letra O. Não, peguei o K. Sabe o que quer dizer, né? Olha a senhorita Puff. Pior que é meio zoado de procurar aqui. Dá pra ver que tem um monte de buraquinho pra pegar as coisas aqui, né? Mas não dá pra ficar procurando com os bichos na tela, peixinho, batendo os dentes e o caramba. Olha lá, peraí. Opa! Uh, peraí. Ah! Puxa, grila, não viro espi. Uh! Oof... Oof... Ah! De novo! O mesmo Spin que me matou naquela hora. Aí levei combo. Quantas vidas eu estou? Certo. Oh! Ah! 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 Aquele espinho estava calculado para pegar os apressados. Mano, ela estava calculado para pegar os apressados. Dona, ela estava calculado para pegar o ar. Não, não, não. Pelo amor de Deus! Um jeito que eu vi o jogo durante 1 a 2 a 3 a 4 a 4 a 5 a 5. Carreguei uns amigas. beginning 3 a 4 a 5. Legenda por Sônia Ruberti Qual que é a primeira fase aqui? Essa aqui, né? Fazer um... 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 RINOCERONTE RINOCERONTE TEMA Sim, sim, eu já vencei a fase antes Essa aqui é a moeda do jacarã Abertura A CIDADE NO BRASIL Devolve-se A CIDADE NO BRASIL Eu não queria fazer o bônus. Tá bom. E aí, Hellgamer! Beleza! Debaixo da moeda tem um Yoshi. Parece o começo de uma poesia brasileira. Aquele outro bônus lá, tá vendo? Não é bom. Mais duas vidas. Dá pra chegar e pular direto quando eu chego aqui. Isso aí. Mectamos dezenove. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. O jogo de terror pra mim é esse daí, já é um ótimo jogo de terror. Tá, eu queria um... Deixa eu ver. Na verdade, eu queria o save state, onde que é? Ok. Deu porra. Salvar as vidas, né? Tá bom. Vai que dá algum shabui. Pode. Save state é só pra garantir as vidas. Por enquanto. Por enquanto. Oh. Ah. 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 Ai. Salve normal, ele não salva as vidas. Como é que eu mato esse piratinho desinf... Ah, tá. Tem que esperar ele bater. Já me responde. Oxi! O que aconteceu? O que aconteceu, amor? O que aconteceu? Eu caí. Eu caí. O que aconteceu? Vá! Não! Ah! Ah! Ah, mesmo? Ah, não! Ah, eu achei que ela ia dar a volta. Entendi que vocês gostam tanto desse Donkey Kong. É pra ficar voando com a Dixie. Um bando de apelão. Até a próxima. Acabou mesmo,emenya bailou. Ó estou cansada. Acabou mesmo. Vocês me gestaram tão desordenadas. Quiba muito tempo de eu te atrair. Eles frequent bourbon com o Meatwrap. Tô com que eu menores que ele era em três orações. Aranha Ah, dava, mas eu fiz errado. Se pegar o jeito no rabo ele vicia? O que vocês estão falando, hein? Meta! Um世界 de um corpo que possui. Um ser um ser um ser um ser um ser, já que eu tive uma forma de fechar. Oh... Um ser um ser, um ser um ser, um ser, um ser! Um ser, um ser, um ser? Um ser, um ser, um ser, um ser, um ser, um ser... Acho que é isso. O que é isso? Nem precisa. Eu tenho um filho na planta desse bicho, velho. Por que eu mato nele? Eu sempre erro o negócio pra pegar depois. Por que eu mato nele? A aranha dá tiro, DT, e faz umas plataformas. Tão lento essa mecânica. Tão lento essa mecânica. A energia é uma vida maior de mais uma vida. Com você oose! Bem, o que é isso? Solaria uma vida maior de mais uma-da. Penação! A energia ser uma vida maior de menos uma vida maior. Oh! 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 Caramba! Que tiozão, rapá! Tá achando o quê? Cagada! Respeto minha história!